Fala galera, estou aqui no Hotel Comforto na cidade de Cajazeiras e ao chegar na recepção, eu aqui encontrei nosso ex-aluno, que é recepcionista aqui do hotel e queria que ele contasse um pouquinho como foi a experiência dele. Você fez o curso com a gente aqui, mais ou menos em que ano foi? Foi, eu fiz o curso da PAP em 2015 e graças aos cursos, aos módulos dele também, tanto eu consegui um emprego lá em Brasília, quando eu viajei, como recepcionista de uma gráfica, quanto teve peso também no currículo para me deixar aqui no hotel quando eu comecei. Está vendo aí? Que massa, cara. Então você fez o curso e você viajou para Brasília? Isso, eu fiz o curso aqui. E lá você conseguiu, devido a um currículo qualificado, você conseguiu um emprego lá, né? Isso, exatamente. Que massa. E a mesma coisa aqui também, porque tanto veio a experiência de trabalho lá, quanto os cursos aqui também. Está vendo aí, pessoal? Então chega na sua cidade e faça, você não vai se arrepender, vai valer muito a pena, tá bom? Esse aqui é um depoimento de aluno para mostrar para você que é possível, é só para você se preparar. Fechou? Tamo junto, cara. Valeu, parabéns.